De alvo de uma investigação anticorrupção, a vítima lesada. A nova FIFA, agora liderada por Gianni Infantino, aponta o dedo a antigos altos responsáveis, nomeadamente de forma implícita, ao antigo presidente Joseph Blatter. A FIFA, distalizada por alegados atos de suborno, ocorredos, por exemplo, nas atribuições dos mundiais de França em 1998 e o da África do Sul em 2010, do cujo anúncio em 2004 a que recordamos as imagens. A África do Sul, por exemplo, é acusada de ter pago mais de 10 milhões de dólares em subornos para organizar o Mundial de há quase seis anos. A FIFA anunciou ter enviado esta quarta-feira alguns documentos à Justiça Norte-Americana, a qual, desde meados do ano passado, lidera uma investigação anticorrupção centrada no organismo máximo do futebol, sediado em Zurique, na Suíça. Estes são alguns dos visados, entre eles José Maria Marín, antigo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e Jeffrey Webb, ex-presidente da CONCACAF. A FIFA admite agora vir a exigir quase 30 milhões de dólares de indemnização aos antigos dirigentes e altos responsáveis, cuja implicação nestes casos de corrupção e suborno seja provada. A investigação norte-americana em curso já implicou quase 40 altos responsáveis e antigas dirigentes, entre eles o ex-presidente da FIFA, José F. Plater, e o presidente da UEFA, Michel Platini. Ambos atualmente suspensos, mas para já a salvo do pedido de indemnização do organismo máximo do futebol.